Vem se ligar, vai começar, tá na hora de brincar Em alegria até, vem sorrir, chama a família, é seu lugar aqui A tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar A tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar Seja bem-vindo, bem-vindo, estamos começando a tarde é nossa, ao vivo, direto de Lages, 13 horas e 15 minutos Uma hora da tarde, 15 minutos, e eu estou aqui na Praça João Costa, mas não estou sozinho Olha essa galera, esse povo aqui, o povo de Lages, o povo de Lages é animado? Sim! O povo de Lages gosta do A Tarde é Nossa? Vamos! Prefere a Maricotinha ou o Laércio? Estou! Ah, bom! Esse povo tá aqui, ó, porque já tá na Praça João Costa com a gente aqui pra acompanhar o A Tarde é Nossa Mostra também que o pessoal tá acompanhando na Praça ao vivo Dá um tchauzinho pra câmera, quem sabe aparece vocês aí, ó Uma tá devendo lá, se esconde aí a mulher lá Tá aí o pessoal aqui na Praça, aqui acompanhando o nosso programa A Tarde é Nossa ao vivo É o pé na estrada, gente, é o pé na estrada do nosso programa Circulando por Santa Catarina E eu quero já falar com o povo aqui pra conhecer esse povo de Lages, o povo aqui O povo sente frio aqui? Muito! Qual o seu nome? Lola! Não grita Lola! Ô Lola, você é natural de Lages? Sou de Rio do Sul Rio do Sul, aí veio pra Lages? Isso! Tá gostando de morar aqui? É friozinho aqui, né? Só 50 anos mora aqui Só 50 anos! E você é a Nazaré? Nazaré! Não roubou criança, né? Roubei, ó! Ah, roubou? É a sua filha? Sim! Qual o seu nome? Luísa! Ô Luísa! A tua mãe assiste a Tarde é Nossa? Muito! Ela não perde! Não perde! Tá beliscando a bunda do Lago! Para! Olha aqui, ó! Tá beliscando a minha bunda! Para, mulher! Tá solteira? Solteira! É, por isso tá beliscando a bunda! E ô Nazaré, você assiste sempre pro programa? Ai, amo, amo! De paixão! Quer mandar um beijo pra Maricotinha? Maricotinha, Maria Esther, que está, né? Tá em casa! Ela tá em casa! Ela tá com o namorado com o Edu! Eu acho que ela não vai melhorar logo! A Maria Esther! Vai melhorar logo! Não vai, gente! Esse aqui é o pequeno? É! É! Não é o teu nome, rapaz? Ah, tá Anderson! Anderson! E a mamãe? Jéssica! Aí, eu quero falar com essa mulher aqui, ó! Ela tava louca pra falar! Louca, louca, louca pra falar! Ela queria falar tanto, tanto, tanto! Qual o seu nome? Fátima! 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 Você mora onde aqui em Lages? Bairro Santo Antônio! Bairro Santo Antônio! É a vovó dele e a mãe dela! A vovó dela e a mamãe dela! Eles vão participar já, já, aqui no A Tarde é Nossa, no nosso programa! Meu Deus do céu! Olha que menina linda! Qual o teu nome? Sofia! 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 Você viu A Tarde é Nossa? Vejo! O que você mais gosta do programa A Tarde é Nossa? Das brincadeiras! Eu amo! Ah, tu gosta das brincadeiras? Tenta acertar em casa também? Às vezes! Às vezes! Não sabe se acerta, erra! Quer mandar um beijo pra Maricotinha? Quero! Ó, primeiro vou dividir tela aqui, ó! Ô, dona Maricotinha! Olha só o povo de Lages! Perguntou! Por que que a dona Maricotinha não veio pra cá? Eu falei que a Maricotinha tava com frio, sabia? Tava com frio! E ela tem seis filhos, sabia? Seis filhos! E aí ela tem filho pra cuidar! Aí com frio, mas manda assim, ó! Manda um beijo, manda mensagem pra ela agora aqui ao vivo! Vai lá, fala pra ela ali, ó! Um beijo, dona Maricotinha! Ó, Maricotinha! Um beijo pra ti! Viu? O povo de Lages ama a dona Maricotinha! A senhora, qual é o teu nome? Graça! A Graça! Você é uma Graça, Graça! A Graça mora com o bairro aqui, Graça! São Francisco! São Francisco, Graça! Você veio aqui, Cedinho, você falava, ah, eu assisto a Tarde Nossa, aí hoje veio acompanhar ao vivo! Sim! Assiste o SCC? Assisto! Assiste tudo? Tudo! O que passa! E o povo tá aqui, ó! Qual é o seu nome? Diego! Ô, Diego! Diego também, qual bairro aqui, Diego? Guarujá! Guarujá! Ó o Diego de Guarujá! Você faz o que da vida, Diego? Trabalha com o que? Sou estudante! Estudante, Diego! Que legal! O povo tá aqui, ó! Acompanhando a Tarde Nossa, mas já já a gente vai brincar com alguns que já foram selecionados, lembrando que a gente fica aqui em Lages na quarta-feira também, então hoje, terça e quarta, a gente vai estar aqui na praça, nesta praça aqui na praça, João, aqui é o ponto de encontro do povo, né? É, aqui vai ser a festa do Pinhão Recanto. Isso, ó, mostra ali, Nereu, mostra ali, ó, tá sendo montado ali, ó, o Recanto do Pinhão aqui em Lages, inclusive, tem cobertura do SCC SBT, vem aí o Estação Pinhão com Maria Estéria e Fernando Machado, você não pode perder, hein? Você não pode perder. Dona Maria, ah, antes que eu esqueça, Maricotinha, olha só, eu recebi aqui do Rodrigo, nosso telespectador, olha só, Dona Maricotinha, o que ele mandou pra senhora, olha só, aniversário Dona Maricotinha, 20 anos em 2022, olha só, 28 do 8 de 2022, olha só, Dona Maricotinha, o carinho do pessoal mandando pra cá, numa tarde a nossa, legal, né? Ó, meu Deus, que emoção, e é realmente 28 do 8, agora de 2022, 20 anos, gente, Laércio, que coisa linda esse povo aí, Laércio, aí tem muito calor humano, né? Tem muito calor humano, o povo tá aqui, ó, dando tchau, acenando pra você, e esse povo vai ficar comigo aqui durante todo o programa, numa tarde a nossa, tem duas brincadeiras, tem o Na Medida Certa e também tem o Jogo das Cartas, valendo 200 reais, será que o povo vai ganhar? Já, já a gente vai descobrir. Mas eu tô achando, eu tô achando a graça, que a graça não tá com frio, Laércio, e tu com essa camisa arregaçada, meu filho, vai botar uma japona, seu Trisky? Ah, graça, vem cá, graça, vem cá, graça, vem cá, graça, tu não tá com frio, vem cá, graça, se é uma mulher, se é uma mulher com calor, com fogo, não, vem cá, tô falando sério, você é encalorada? Não. Não tá com frio? Não. Tá toda arrepiada, mulher. Não. Não tá, tá arrepiada? Não tá com frio. Não tá com frio? Não sente frio? Não, não tô. Tá casada? Sou. O marido esquenta? Esquenta. Aperta bem? Aperta. Aperta? Aperta. Qual o nome do marido? Claudinei. Quer mandar um beijo pro Claudinei? Beijo, Claudinei. Não, 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 não é só beijo, Claudinei, fala, beijo, meu amor. Beijo, meu amor. Claudinei. Claudinei. Ah, tá certo. Pode ir lá, tá bom? Beijo, Maricotinha. Ah, beijo, Maricotinha. O povo quer mandar beijo pra Maricotinha. Que horas você acordou hoje, Laércio? Madrugou no frio de Lages? Ele acordou cedo, hein? Madrugou? Madrugou. Não entendi, pode falar de novo? Que horas você acordou? Ah, que horas que eu acordei? Eu acordei, foi que horas, Nereu? Três horas da manhã, dona Maricotinha. Dormiu com Nereu? Que horas? Que mentira, eu acordei quatro horas, três horas da manhã. Que horas da soma não tá até junto? Não, três horas da manhã. Ah, é por isso que tu tá com esse povo aí, não tá com o rio. Gente, vocês não... Dona Maricotinha, três horas da manhã. Fala. Três horas da manhã, fui botar comida pro cavalo, fui selar o cavalo, andei de cavalo, fui na cachoeira, fiz de tudo, toquei ovelha. Vocês, olha, vocês duvidam do meu talento. Queremos prova lá, gente, queremos prova. Olha, eu tenho prova aqui de que o Laércio, metida gaúcho, meteu-lo numa bomba baixa, com as bomba baixa, e tu viu, tu viu, Dormi, ele todo vestidão. A gente tem provas, a gente tem provas dessa cena. Vamos mostrar. Daqui a pouquinho, daqui a pouco. Laércio, daqui a pouco a gente volta com você aí, Lages. Beijo, meu querido, e venha parar com a tessinha do dia. Vai ter gente, 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 gente. Vamos pro nosso tema do dia hoje, que é pele seca? Bora conversar com a doutora Tatiana Biazzi. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Dermatologista. Isso, ela que é dermatologista e meio... Dá umas dicas pra gente, esclarecer essa questão da pele seca, principalmente agora no inverno, né? Isso interfere? Interfere bastante. Agora a gente sofre com a pele seca, então agora a gente tem que cuidar mais da nossa pele. É mesmo? Os banhos quentes também, né, doutora? Banho quente, o frio, o vento, então tudo isso resseca. E quem já tem tendência à pele seca tem que tomar mais cuidado. Pois é, uma coisa que eu sempre ouvo na osso falar é que tomar água hidrata, né? Hidrata a pele. Tem uma diferença de pele hidratada e pele ressecada? Sim, a gente diz que a pele hidratada, ela mantém a hidratação natural. Com o passar do tempo, em todas as pessoas, a pele vai tendendo a ficar ressecada. A gente vai perdendo essa capacidade de manter a hidratação da pele. Acontece com todas as pessoas, como as pessoas mais que outras. Então, com o passar do tempo, a gente deve sempre pensar em ter esse hábito de hidratar a pele. Além de outros cuidados que a gente pode ter. E a hora mais adequada para a gente pensar em hidratar a pele é após o banho. Quando a gente sai do banho para manter a água do banho, então essa é a hora mais adequada. E como que a gente pode saber que a nossa pele é seca? Tem algumas características? Então, a pele seca, ela tende a descamar, ela fica aquele branquinho, fica aquele quebradinho. Sim, fica tudo rachado. É muito comum isso, a gente vê nas pernas, para baixo do joelho. É muito comum. Então, assim, para quem não tem hábito de hidratar, se pelo menos essa regiãozinha das pernas puder começar a passar um creme após o banho, já muda bastante. E o óleo também é bom? Antes que a gente toma banho, depois passa um óleo, um óleozinho, tira mais ou menos, também ajuda a hidratar? Também ajuda, também é outra opção. Também existem sabonetes oleosos, que não fazem tanta espuma, então tem menos detergência, agridem menos a pele. Então, tem várias opções para quem não gosta de passar creme, porque agora com frio não dá muita vontade de passar creme. A gente sente aquele creme gelado, né? Aí a gente fica meio com preguiça. Quer colocar roupa logo, né, Maricotinha? Acontece com todos, nas melhores famílias. Até aqui no cotovelo também, eu acho que a gente fica mais sequinho. Sim, o cotovelo, o joelho, os pés, as mãos. Passar cuspe não é bom, né? É. Não é o ideal, diríamos, né? Mas hidrata, assim, cá entre nós? Cais de nós. Nossa, um pouquinho. Hidrata um pouquinho. Outra coisa que resseca muito é a região dos lábios no rio. Região dos lábios. O meu rapaz vive com a língua para fora, assim. O cuspe, o cuspe. Fica tudo ressequido aqui. Isso a gente não deve fazer. Não deve lamber a pele ao redor dos lábios, porque isso piora, isso resseca. Então, isso a gente realmente não deve fazer. Irrita a pele, porque a saliva tem algumas substâncias que ajudam a digerir alimento, coisa assim. Então, acaba irritando. Então, isso lamber. Às vezes, criança é muito comum, né? Tem hábito de lamber. Pensa a língua. É, daí fica tudo vermelho ao redor da boca. Aí, isso não é adequado. É. Outra coisa que é importante falar, já que a gente está falando de face, existem hidratantes mais adequados para face e hidratantes mais adequados para o corpo. Ah, tem diferença. Tem diferença. Por quê? Porque na face, a gente tem glândulas sebáceas que podem obstruir quem tem tendência. Então, quem tem tendência à pele oleosa, pele com acne, tem tendência a fazer bolinha, fazer acne. Então, tem que usar um produto específico para face. Então, em geral, a gente divide face e corpo. São coisas distintas. É. Existem alguns produtos que está escrito assim, serve para face e corpo. Aí, ok. Aí, ok. Claro, com certeza. Mas, de uma forma geral, eles vêm divididos. Vêm dividido específico para os olhos, vem dividido específico para os lábios, para as mãos. E tem um porquê. Por exemplo, das mãos. Você não pode usar uma coisa melecada e vai pegar um papel e melecar todo o papel. Então, o creme de mãos, ele é feito para você passar e não melecar mais nada. Entendi. Por isso que ele é específico para as mãos. Não que o outro não vá funcionar. Mas, se você tiver um que não é para as mãos, talvez você não queira usar. Se meleca, você já não tem vontade de usar. Entendi. Então, os cremes de corpo, em geral, são mais melecados. Em geral, não é uma regra, são um pouquinho mais melecados. Os de face, as pessoas não gostam de ficar melecados na face, não gostam de grudar no celular, não gostam de grudar nas outras pessoas. Então, tem que ser um produto mais sequinho. Porque a gente quer, passa um creme, fica melecado, vem com a maquilagem. Não. Brilha. Isso, não. É, ninguém quer. Então, tem para cada parte do corpo um creme específico, né? Ótimo saber. E agora, para a criança, tem algum creme específico para a criança ou pode usar o de adulto normal? Normalmente, também existem produtos específicos para as crianças. Então, assim, a partir de uma certa idade, ela já pode, a partir de 8, 9, 10 anos, já pode usar produtos normais. Mas os produtos para a criança, então, são específicos para a pele da criança. Até o sabonetinho a gente vê, que tem sabonetes. Filtro solar, tudo. Tem várias particularidades, então, assim, de adulto para a criança. O bebezinho, tem bebê que precisa hidratar, que tem a pele mais seca já desde bebê. É. Você já passa a mão, ela é uma pele, parece uma lixinha. Isso, verdade. Aí, é bom que seja um produto específico para a criança, especificamente formulado para aquele tipo de pele. Eles têm uma área de absorção maior, então, assim, tem que tomar alguns cuidadinhos. Mais sensível, né, doutora? Mais sensível. Mais sensível. É verdade. A gente tem uma pergunta do telespectador de casa, vamos ver? É a Annelise. Ela perguntou, e a hidratação para a pele oleosa, é bom? Sim. Até a pele oleosa precisa ser hidratada. Aí vai ser um produto específico, Annelise, para as pessoas que têm pele oleosa. Que não vai, porque em geral, quem tem pele oleosa, o que acontece? Tem essa tendência à obstrução dos porinhos, a fazer os cravinhos, os cistinhos fechados, que a gente chama de cisto de milho. Sim. Então, tem que usar, é só ver se o produto é adequado. E daí, não é só hidratante, é filtro solar, é maquiagem, todos os produtos têm que ser específicos para quem tem pele oleosa. Tem diversos termos, às vezes está escrito pele oleosa, às vezes está escrito pele com tendência acne, gel, gel creme, em geral, são produtos mais leves, não são produtos com menos gordura, assim, menos... Eu, às vezes, fico em dúvida, doutora, qual é a minha pele? Se ela, quem diz que tem normal, normal não sou. A minha pele não pode ser, né, doutora? É a seca e a oleosa. Sim. Como é que a gente identifica? Às vezes fica mais sequinho, na região da testa? A gente consegue identificar ou tem que procurar um dermatologista? Então, você, o dia a dia a gente consegue... Normalmente, a pessoa já consegue identificar. Quando a pele é oleosa, ela tende a ser mais oleosa. A gente diz na região do T da face, a gente fala, então, nessa região das sobrancelhas, testa e a parte central da face. Brilha. Brilha. Ela brilha mais rápido, mais rápido ela fica oleosa. Então, a minha não é oleosa. Não. Nem o centro. Eu não brilho também. Então, eu acho que a minha está mais seca. Pode ser. E a pele seca, a pessoa sente. Que descama, que fica mais vermelha, mais facilmente, né? Que a pessoa sente um desconforto. Quando a pessoa passa o creme, dá conforto. É confortável. Você percebe que ela está um pouquinho insensível e você passa uma coisa... É confortável. É agradável passar. É uma sensação agradável. É igual se desse água para a pele, né? Parece que ela bebe uma água e absorve e fica hidratadinha. E é agradável. É uma sensação boa. Então, assim, é achar o produto que seja agradável. O que não é agradável, as pessoas não fazem. Tem que ser agradável. Tem que... Não pode ser incômodo para a pessoa. Senão, ela faz uma semana e para de fazer. É. Às vezes, eu tomo banho muito quente, muito quente, muito quente. Já sinto que a minha pele resseca. E outra, doutora, dá uma coceira? Isso. Não dá? Olha que quase morra coçar, mulher. E a doutora estava falando que o simples ato do banho, de você esfregar, isso também prejudica, também deixa a pele mais seca, né? Eu sempre faço a seguinte analogia. Quando você tem uma louça engordurada na pia, o que você usa para tirar a gordura? Bastante detergente. Detergente, esponja e água quente. É tudo que tira a gordura da pele também. Sabão, esponja e água quente. Então, se está frio, não dá para diminuir a temperatura do banho, diminui o tempo de banho. Toma um banho mais curtinho. Dá. Outra coisa, põe um aquecedorzinho no banheiro, isso facilita. E toma com água morna, não quente. É, ou se não consegue, toma um banho mais rapidinho. Certo. Não usa esponja, não usa nada que faça atrito. Você tinha me questionado o esfoliante. Eventualmente, a pessoa tem indicação de usar esfoliante por algum motivo, né? Mas, assim, é um fator que resseca e sabão minimizar. Mas não sempre, né, doutora? O esfoliante não todo dia, né? Não sempre, só de vez em quando. Uma vez por semana, às vezes duas vezes por semana. Uma vez por semana já é bastante. Ótimo. Uma vez por semana. Muito legal. Eu ficaria aqui muito tempo. Ai, que bom. Fico feliz. Porque a gente é sempre bom saber, né? Já queria te perguntar de cabelo, já queria te perguntar de unha, já queria te perguntar de um monte de coisa. Mas a gente tem um tempo, né? Então a gente quer te agradecer. Eu que agradeço. A Tiane Biazzi, dermatologista, estava aqui com a gente. Obrigada pela sua participação, viu? Eu que agradeço. Obrigada. E vamos nos cuidar, né, gente? Vamos. Agora vamos voltar com o Laércio, pé na estrada? Vamos lá no pé na estrada, que o Laércio tem prêmio pra dar. Pé na estrada, lá vamos nós. Eita. Laércio velho. Ah, eu quero agora já mostrar um retrato do Laércio. Mas bate. Estava bonito. Bonito. Bem vestido. Olha, que gauchão daquele, Vera. Vou mostrar a foto dele. Olha aqui o homem. A botinha, a botinha. Não, isso é esposo de gaúcho, né? Mas que bárbaro, né? Mas tem uma carinha de gaúcho, Laércio, né? Não sei, né? Combinou com ele. Combinou. Tô até com cara de rico. Cara de rico já é demais, é? Já é demais. Mas olha o cenário. Claro, a natureza, né? No caso, não ele, né? Olha que coisa linda. Falou que acordou três da manhã, então aqui devia estar nascendo o sol, né? É, já tá nascendo. Ô, Laércio, o que é isso, meu filho? O que é isso, querido? Explica pra nós. Mas, Baco, né? Dona Maricotinha! Maricotinha, vocês estão botando a minha foto. Uma foto linda dessa, parece uma pintura em tela. Para, é um maravilhoso de Lajeano, de Serrano, de Gaúcho. É um foco da Nina Tretani. Até me confundiram aí com o... Até me confundiram com o Jove do Pantanal. Ô, Maricotinha e Marister. Marister não, Maricotinha. Marister tá em casa com o Edu. Fez de propósito. Um beijo pra Maria, tá lá se recuperando. Ai, não, é a Dominique. É. Ô, Dominique, é que eu não tô acostumada ainda com você aí no estúdio. Até sexta-feira eu vou lembrar do seu nome. Ah, aí depois eu chamo a Maria de Dominique. Não, você sabia, mas eu tinha que me chamar de coisinha aqui na redação. Coisinha. Ô, Dominique e Maricotinha, quase falei Marister de novo. É o seguinte, a gente vai brincar agora no A Tarde é Nossa pra tentar dar 200 reais. É o nosso Na Medida Certa. Bora. E no Na Medida Certa do A Tarde é Nossa, nós temos uma família que vai participar com a gente aqui. Chega pra cá o papai Daniel, a mamãe Catiúce e a filha... Vitória. Vitória. São de lajes e assistem o programa. Elas assistem, papai? Com certeza. A mamãe gosta do programa. Todos os dias. Ah, certo. Vamos brincar então no Na Medida Certa, tá certo? Fechou? Vão torcer por ele? Sim! Tá fraco. Vão torcer por ele? Sim! Ah, eu acho bom. Bom, vamos lá então. Começamos o Na Medida Certa. Com qual cor a gente começa? O verde, marrom, roxo, amarelo ou cinza? Eu acho que é o marrom, né? O marrom. O marrom? Ok. O marrom, ele vai no número 1, no número 2, no número 3, no número 4 ou no número 5. O casal pode pensar, a família pode pensar e discutir. Acho que vamos de 4, né? É! Eu acho de 4. Vai de 4? É o feminino, no número 4. Número 4? O maridão derrapou ali, né? No 4? Fechou. É 4, gente? É! Eles falam é, aí o casal erra. Não! Vamos lá então. Pode ser então? O marrom no 4. Boa sorte pro casal. Se eles acertarem 1, eles ganham 50. Se acertam 2, 100, 3, dobra, vai pra 200 reais. Todo mundo comemora se acertar, hein? Todo mundo com a mãozinha, todo mundo com a mãozinha. Vai lá! Boa sorte! Será que vai? Será que vai? Será que vai? Eu acho que vai sobrar. 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 Vocês erraram uma, automaticamente vocês erram duas, porque a que deveria ser aqui, você vai colocar em outra, tá bom? Mas calma, tem chance ainda de levar 200 reais, ok? Ok. Cadê a pequena? Levanta, pequena! Levanta, mulher! Tá cansada? Vamos lá. Qual cor que a gente faz agora? Nós temos o verde, o roxo e temos amarelo e o cinza. Qual cor que a gente vai agora? Pode olhar bem, casal, e analisar o número 1, 2, 3 e o 5. Verde no primeiro? No número 1? Pode ser? Sim. O que vocês acham, gente? O verde no número 1? Será que vai? No copo? E agora, família? E agora? Quantas gramas tem ali? Não sei, mulher. 250, passando um pouquinho. O detalhe é que essa aqui, ela tá pelas gramas ali, ó. Será que vai? Pela cerveja que eu bebo? É cachaceira! E aí, família? Não sei, não sei se você sabe. Verde no 1 ou verde no número 3? Não, mas eu tô achando bastante pro número 1. Será que não é no 2? Mas lembrando que engana bem, tá? É, engana, né? Acho que vai no 1. Vai no 1? No 1? Boa sorte! Mãozinha pro família! Mãozinha, mãozinha! Boa sorte! Verde no número 1! Será que vai? Será que vai? Se for, eles ganham já 50! Se for, eles ganham 50! Se for, eles ganham 50! Ô! Meu! 50! Cinquentinha! Pega 50! 50! Agora, o amarelo, o roxo, o amarelo ou o cinza? E agora, família? Qual que vai? Tá, tá igual o amarelo e o urso. Acho que amarelo no... Amarelo no 5? Amarelo no... Tem o... Sobrou o 2, o 3 e o 5. Acho que no 5, né? No 5, no 5. No 5! Amarelo no 5! É 5? 5! 5! Vamos lá! 5! Vamos lá! Vamos lá! Amarelo no 5, hein? Amarelo no 5! Boa sorte pra família! Valendo agora 100 reais! Vai! Será que vai? Será que vai? Será que vai? Vai! Será que vai? E agora? E agora? Agora! Agora! Se for comemora, ganha 100! Se for comemora, ganha 100! Ô! Muito bem! Ó! São dois aqui! E a família acaba de ganhar 100 reais! Me devolve os 50! Me devolve os 50! Agora, gente! Agora é o seguinte! Agora é o seguinte! Agora eu vou deixar bem claro! Ou no 2 ou no 3 está o errado! Tá? Agora é vocês! No 2 ou no 3 está o errado! Claro! E o legal de sua brincadeira é que chama a atenção! Faz um 360 de novo, Nereu! Olha quanta gente está aqui na praça! João Costa acompanhando! Dá tchauzinho, pessoal! Dá tchauzinho! Para a câmera aqui acompanhando o Na Medida Certa do nosso programa! O povo está aqui parolagens para acompanhar a brincadeira! Vamos lá então, família! O você quer o roxo ou o cinza? Bora! O cinza! O cinza vai no número 2 ou vai no número 3? Número 3! 3! É 3, gente? 3! Vocês estão na dúvida, hein? Vamos lá então! Cinza no 3! Mãozinha, por favor! Todo mundo, boa sorte! É agora! A tarde é nossa! Direto de Lages! Será que sai do Zentão? Já no primeiro dia! Eles erraram o primeiro! Se eles acertarem agora é muita sorte! É agora! Se for comemora! Se for comemora muito! Ooooooooh! Ganharam! Está aqui! Está aqui! Ganharam! 200 reais, família! Mereceram? Sim! Aê! Obrigado pela participação! Eu que agradeço que Deus abençoe vocês por essa atitude! Amém! Amém! Obrigado, mamãe! Obrigado e um beijo para a dona Maricotinha! Beijo! O povo manda beijo para a dona Maricotinha! Quer mandar beijo para a Maricotinha também? Manda um beijo! Beijo, dona Maricotinha! Maricotinha! Todo mundo manda beijo! Beijo, amada! Então, já já a gente retorna direto da Praça João Costa em Lages! Tem mais brincadeira aqui! Se você é de Lages, vem para cá para agitar numa tarde! É nosso pé na estrada! Eita coisa linda! Beijo pessoal de Lages! Eu vou estar em Lages em junho! Se Deus quiser e quero encontrar todo mundo aí! Né, Domini? Ai, estou esperando o convite para Lages para a Feça do Pinhão! Bora para Lages! Gente, deixa eu dar um recadinho para vocês! Um recadinho bem doce! Bem doce! De bolo, né? Olha essa mesa linda! Por quê? O bolo caseiro que conquistou o teu coração é da casa de bolos! Bolos especiais para o teu dia a dia, para a empresa, para a escola, para a tua reunião e família, bolo fresquinho, bolo de verdade, sabe? O cheiro, qualidade e o sabor que a gente ama! Só espia aí! Tchau! 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 Ai, é sacanagem, né, gente? É, a gente aqui também é. Olha só que coisa gostosa, bolo pra tua festa junina. Então procure uma das nossas lojas. Em Floripa tem três lojas no centro. Tem no Cobrasol, tem no Estreito. Gente, em São José, né? Liga lá, 483915070, ou peça pelo iFood, ou pelo Instagram, arroba Casa de Bolos Floripa. É muito simples ser feliz. Eu posso provar pra vocês, porque agora eu vou fazer uma talhada aqui, ó, de bolo de fubá, que com queijo e goiabada. Lançamento, Dominique, Dominique, Nique, Nique. Ui, virou até. Ui, eu já vim aqui, Maricotinha. Ah, vem, porque tu vai experimentar. Lançamento. Eu vou falar pra ti que eu assisti a você e a Maristério, e eu sempre quis estar nesse momento aqui de comer. Viu? Daí é bom. É bom, né, demais, hein? Enquanto a gente come o nosso bolinho, vamos fazer um convite pro pessoal? Vamos. Porque a gente vai dar uma dica de filme, que hoje tem o cine espetacular às 11h15 da noite aqui no SCSBT. O filme é a categoria 5, olha só. A gente tem que achar um lugar mais seguro agora. Pessoal, a cozinha é pra lá. Nossa, esse filme aí prende a gente, né? Muita emoção. Porra, até dei uma talhada maior de bolo na boca. Meu Deus. Hoje, então, gente, 11h15 da noite no Cine Espetacular. Pega uma talhada de bolo, fica na frente, come e vê. Agora a gente vai pra um rápido intervalo pra gente poder terminar aqui de comer o nosso bolinho. A gente já volta, é bem jeito. Estamos de volta com a Tarde é Nossa ao vivo, direto da Praça João Costa, em Lages. Agora, 1h49min, vamos brincar com mais um game. É o nosso pé na estrada. E o pé na estrada agora, a gente vai brincar com essa família querida que assiste o programa, a Fátima, que é a vovó. Temos a Jéssica, que é a mamãe. E temos o Anderson, que é o filho. Você é ligadinho no programa, né? Sim. Bom, vocês vão brincar agora no jogo das cartas. Seguinte, eu vou abrir uma carta e a próxima eu vou perguntar pra vocês, se é maior ou menor. Temos quatro chances aqui. A cada carta acertada, vocês ganham cinquenta reais. É bom? É bom. Já ajuda, cinquentinha? Ajuda. Cem? Mais ainda. Cento e cinquenta? Mais ainda. Duzentão? Mais ainda. É, pois é. Vamos começar então a brincadeira. Numa Tarde é Nossa. Vamos torcer por eles? Sim! É, o povo vai torcer. Vamos lá então. Então, a primeira carta é a carta de número seis. Seis, a primeira carta, numa Tarde é Nossa. Família, a próxima carta, ela é maior ou ela é menor que seis? Valendo cinquenta reais. A próxima carta da mesa, ela é maior ou menor que seis? O pessoal aqui é maior ou menor? Maior. Maior? Menor? Menor. O pessoal tá dividido. E aí, família? Maior ou menor? Acho que é menor. Menor? Menor mesmo? Posso pegar na mesa? Se eu pegar na mesa, não pode mais mudar. É maior? Menor. Menor? Menor. Ah, vovó. Eu acho que é maior, mas elas querem achar que é melhor. E agora? Tu acha que é? Maior. E agora? Decidam se maior ou menor. E agora? Decidam se maior ou menor. Vai. Maior. Maior? Maior. Maior ou menor? Ai, ai, ai. Maior ou menor? Ele disse que é maior, então vamos no maior. Maior? Boa sorte então. Número seis. Vou pegar agora a carta. Vou pegar a carta. Se é maior ou menor. Gente, se vocês virem, não reajam, tá? Por favor. Maior ou menor? Do que sei. Deixa eu espiar aqui. Você falou que era o quê? Maior. Quem falou que era menor? Eu. Quem falou que era menor. Você falou que era menor? Menor. Por que tu não viu a tua mãe? Você? Mas tu fez bem. Acertou. Maior. Ha, 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 ha. É maior, é maior. Bom, ganhou a cinquentinha já, tá bom? Sim. Oito. Vamos lá. A próxima carta da mesa. Ela é maior ou ela é menor que oito? Menor. Você acha que tá sendo assim, ó. Maior ou menor? Acho que é menor, né, André? Menor? É menor. Agora eu acho que é maior. A filha é do contra. Ai, 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 a filha é do contra. Mas ela é do contra sempre em casa também? Sempre. Ah, tá vendo? E aí, vai. Maior ou menor? Menor. Menor. Vamos lá, então. Número oito. Entrego na mesa. Se eu pegar... É maior ou menor? Menor. Deixa eu pegar aqui. E agora? Maior ou menor? Número oito. Falou que é maior? Falou que é menor? E você? Ah, olha a cara dele. Olha a cara dele, André. Olha a cara dele. E você? Menor, né? Que oito? Acertou! Leva cem reais. Calma, tem mais duas cartas agora. Mais duas. Ganha duzentão, tá certo? Certo. Vamos lá. Próxima carta. É maior ou menor que sete? Jogo das cartas. Direto de laje, super na estrada. Maior ou menor? Agora eu fiquei indecisa. Eu acho que é maior. Maior? Maior. Menor. Maior. E vocês? Maior ou menor? Menor. Menor. Vamos lá, gente. Maior ou menor? Maior. Maior? Maior? Menor. Maior ou menor? Menor? Vamos lá, então. Vou pegar a próxima carta. Se é maior ou menor que sete. Peguei a carta. Sete. Você tá espiando, né? Tô. Falou que é menor, né? Vamos lá. E a próxima carta, valendo cento e cinquenta reais. A próxima carta é... Menor! Agora, agora. Vamos lá. Valendo duzentão. Agora duzentão. Duzentos reais. A próxima carta da mesa é maior ou menor? Vai. Maior. Maior? Maior. Maior. Posso pegar? Pode. Tem certeza? Sim. Vamos pegar a carta, valendo duzentos reais numa tarde a nossa. Maior ou menor? Falou que é? Maior. Maior? Maior. Vamos lá. Maior ou menor? Maior ou menor? É pra comemorar, tá bom? Vamos lá. Maior ou menor? Você... Acertou! Levou duzentos reais direto de Lages à Praça João Costa aqui no A Tarde É Nossa. Gostaram? Ah, adoremos. Gostemos. Gostou? Sim. E a mamãe viu, mamãe? Se eles fossem na tua, hein, mamãe? Pois é. Eles merecem aplauso? Sim! Então tá, obrigado pela participação no A Tarde É Nossa, ao vivo, direto da Praça João Costa. Lembrando, pro pessoal de casa, amanhã nós vamos estar aqui novamente com mais brincadeiras, games do nosso programa e você, claro, pode participar. Chega cedinho, conversa com a gente. Quer mandar beijo pra quem? Pra Maricotinha. Meu Deus, o pessoal só quer mandar beijo pra dona Maricotinha. Eu vou proibir a partir de amanhã. Ninguém manda beijo pra dona Maricotinha. Acabou com a palhaçada. Que manda beijo. Um beijo, dona Maricotinha. Faz o seguinte, manda um beijo, Dominique. Dominique, lá. Um beijo. Dominique. Dominique. Dominique, Dominique. Com essa música? Como é que canta, vai? Ai, não sei. Tá, então, Marister de novo. Não, Marister tá pensando em mim em casa. Um beijo, Marister. Dominique. Dominique, dona Maricotinha, voltamos com vocês aí no palco do A Tarde É Nossa. Até amanhã. Tchau, pessoal. Aê! Tchau! Beijo! Amanhã tem mais, hein, gente? Amanhã o Laércio vai estar na mesma paráça e vai continuar brincando com a gente aqui. Isso. Vamos ler mensagem do WhatsApp que tá chegando? Olha, Janete. Maricotinha, já pensou nós duas no cabaré com o Leonardo e Bruno e Marrone? Aqui em Lars? Nós íamos nos acabar. Janete! Já prepara tudo que eu vou, minha filha. Já chamou pro cabaré. Mas eu já tô lá. Fechou, hein? Combinado. Tem mais mensagem. Dominique, você é maravilhosa. Amo todas vocês. Ah, obrigada. Beijo. A Fê que mandou. E o que a Grace diz ali, Dominique? Gosto tanto do programa que uso a meia da dona Maricotinha. Ai, que bom! Não é que é bom essa meia de dedinho? Eu já não gosto muito dessa meia de dedinho aí. Olha! Acho que aperto os dedos. Fica um dedinho protegidinho, boba! Vamos fofocar? Bora fofocar? Bora fofocar. Adoro, adoro. Adoro! É hora do nosso papapá, né, gente? Aquela fofoquinha gostosa. E a gente já começa mostrando uma festa de aniversário que foi o... Deu o que falar. Deu o que falar. Fali, olha só. Um ano da linda Maria Alice, a filha da influência, Virginia Fonseca, com o cantor Zé Felipe. A Virginia registrou alguns momentos da festinha. Festinha nada, festona, né? Nas suas redes sociais. E olha, impressionou os fãs que ficaram encantados, meu Deus. Domine, olha aquilo ali. Olha essa festa. Festa, atenção. Cozarada que tinha. Está tudo muito lindo. Ó. Força de balão, meu Deus. Lá em casa eu faço uma decoração para o rapaz, é dois balão. Faço aqueles potinhos de gelatina. Olha esse detalhe. Olha, gente, está vendo aí as imagens. Olha só. Tinha, além de uma decoração lindíssima, né? Diversos brinquedos infláveis, um palco maravilhoso onde aconteceu o show da Galinha Pintadinha, Léo Santana, claro, né? E do pai da aniversariante, o Zé Felipe. E o vô também cantou, hein? O Leonardo também cantou. A festa foi incrível. Chegou a ser considerada por algumas pessoas na internet como uma das melhores festas de aniversário de criança. Eu acredito. É, aqui o dinheiro, né? A gente bota aqueles pula-pula, já acha que está arrasando. Imagina dez brinquedos infláveis para a criançada. Milhões, milhões de balões. E durante a festa, Maricotinha, também teve a revelação da filha da Virgínia. Ela está grávida de quatro meses e agora anunciou que está grávida de uma menina, a Maria Flor. Que legal, né? Ainda mais uma menina, ela até postou uma foto durante a festa, né? Com os balões, confetes. E escreveu, a Maria Flor vem aí. E depois fez alguns vídeos dizendo que não faria chá revelação, mas decidiu fazer. Que está muito feliz em dar uma irmãzinha para a Maria Alice. Que venha, então, a Maria Flor com muita saúde, né? É muito legal, né? É legal esse chá revelação aí. Ele é novo, é novidade, mas eu acho interessante. Também gosto, não é? Imagina, você não ia precisar nem gastar balão. É tudo menino. O meu era tudo azul. Azul, azul. Gente, nessa quarta-feira, a gente está com o pé na estrada ainda. Lá em Laje, na Praça João Gomes. Gosta. Ao vivo. Então, a Unicuzi que toca pra lá. A gente agradece, né, Dominique? João Gomes é o cantor, Maricotinha. João Gomes é o cantor. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até amanhã. Beijo. Beijo.